É porque ele está preocupado com o hit do ano Quem que tá cantando, quem é o DJ? Quem deixou de fazer, quem que não fez? É que eu só tô preocupado, meu mano É que o parceiro ali tá devendo Se não paga, tá tirando É o que ele está dizendo Mas o parça tem nem o que comer Pra querer ver É o que cê se pergunta, né, filha da puta? Porque não carregou nas costas o peso da labuta Nunca teve uma irmã tirada de puta Por usar roupa curta Entende, truto? Esse é o peso da luta Esse é o peso da luta Filha da puta dá risada enquanto o gueto chora Filha da puta chora enquanto o gueto dá risada E se o Bela explode, conta forte É festa na quebrada E pros amigos que é desfalque Ficou na memória Acostumado com o gosto de uma vida magra Uma harmonia nova, tudo a bomba que estoura E pro governo que nasce o dia Ao contrário é fraca Não tem lazer, não tem cultura e nem no hospital da hora A gente perde sendo um alvo de opressão e raiva A gente trampa pra cara em troca de esmola A gente só ganha atenção quando é na tela Toda tenda no pau Cantando funk ou jogando bola Vocês de graça pra favela, o branco de desgraça Cês é o câncer que destrói a fauna e a flora Vocês tão vendendo o Brasil pra chupar Pago o tio Sam, agora o monês vão detendo Se foca com os dólares O Trump é pau no c... O Bolsonaro é pau no c... Nós é a maioria Eu quero ver bater de frente O Brasil tá de pé Os ídios tá com raiva E a favela tá formada Se é o elo na corrente Então vai feita Avisa que é o funk Avisa que é o funk Nunca imaginei que eu ia chegar Onde eu cheguei Que ia ajudar quem me desmereceu Mas a vida passa A gente vai ficando velho Inteligência é ter paciência E saber perdoar E eu ainda vejo o mundo melhor Sem ter fome Ninguém na pior Pé no pai Eu ainda vou ver a favela Atirando uma onda Não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Não paga de biruta Se mosca nós te pega na curva Pé no frio Ajuda quem tem que ajudar Falsidade jamais Nosso bonde é raiz E é paz e progresso Pra todos os demais Que na banca soma Acende uma bomba Vai pra luta Que a luta há de prosperar Brinda a alma O sistema não vai aguentar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de aturar Inteligentemente é ruim de adorar Inteligentemente é a GL6 O menino tava no problema Inimigo, ódio do sistema Jogada mais G do mundo E pra mim já gerou mais um assunto Enquanto uns conta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui Viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta quem sonha o dia Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não há ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet É o funk Vindo um barraco de madeira, lama, pala, fita Me recusei todo momento ser coadjuvante Pra quem é fraca a vida é dura, eu sou o protagonista Ignorei o vento, não baixei o meu semblante O crime tentou seduzir, porém não conseguiu Tomei em quadros abusivos por causa da cor Meu pai me viu como um madrô, tomou dor e eu sumiu E o fardo mais pesado, minha veia que carregou Hoje é naveira, robôzão e uns boot bonitão E o bobo tá valendo bem pra lá de um barão É clave na dedeira, o pigente com o cifrão E os coisão é desaforo pros coisão Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Tão esquecendo de Deus Que é nosso bem maior Mas ele não nos esqueceu Vai voltar e a cobrança é sem dó Eles falam que preto e dinheiro não combinava Eu vou provar o contrário nas minhas palavras O que o preto não combina é com a madrugada Porque se os polícia pega é a mesma palhaçada O giroflex da sirene não me assusta em nada Porque a loura tá no toque e é habilitada Exemplo de superação inspirando os quebrada A da melhora pra coroa mais senda mancada A da melhora pra coroa mais senda mancada A da melhora pra coroa Pode puxar na capivara que não vai dar nada Joga no peito a cobrança de ser favelado De andar com o vidro baixo e eles vim parando É que se pá chegou a época dos PL safado Prometer pra minha favela o hospital do ano Joga na cara da madame e manda ela descer Seu opinião que ele também foi ser trabalhador É que se pá entregou currículo E o filho do boizão mandou ele meter mágico Só por ser pobre e favelado Eu sou mais uma voz periférica da comunidade Não me inspirei no Bolsonaro e nem do tal Haddad Pra favela os popstar é o raridade pá O neguinho do cacheto e o mestre do parque Olha o tormento é um tapa na cara Poucas ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende minha brisa Olha o tormento é um tapa na cara Poucas ideias, vergonha pra mídia Tem que colocar fé pros favelado vencer Povo preto no poder, cê entende minha brisa Só imagina se nesse exato momento eu tivesse com o cavalo jogando a peça pra cima Ou então se eu tivesse pulando seu muro roubando toda sua joia rendendo sua família E se na hora que você parasse o carro no farol era a brecha que o delinquente queria E se eu deixasse de lado a pipi o serol, abrisse uma loja de droga, montasse várias franquias Lixo esse sistema que é feito de pilantra Só de pensar no governo o ódio me dá tédio Eles exigem que você grite só pra ter dor de garganta E depois ele quer te vender o remédio Imaginaram eu trocando tiro com a polícia Imaginaram eu passando no plantão das seis Só de que o funk veio com tudo na minha vida E hoje o VG tá aqui cantando pra vocês Imaginaram eu vendendo droga na lojinha Imaginaram só que não foi dessa vez Às vezes a favela o funk tá mudando vidas E hoje o elenco lança hit pra vocês Lá lá eá... Lá lá eá Lá eá... Lá lá eá... DJ Pereira Lá lá eá... DJ Pedro Lá lá eá... Murilo, LT, DJ W Já não sei mais o que vai ser daqui pra frente Se as coisa melhoram a intenção é piorar Bagulho é louco, os caras que tão lá de frente Não liga pra gente, raça do caralho Favela pede paz, cultura e muito mais Manchetes e jornais, fala nada com nada Se eles não faz, nós faz, juntos somos capaz Só pensa o nosso pai, olha aí pelas quebras A plebosada quer ver o quê que se destruir Tu ainda não se ligou que isso é uma cilara Nós estamos no mesmo mamãe, não no mesmo bago Filha da puta, tão de arte, não baca furada E se o mafo cair, vou ter nós que afunda E muitas vezes nós tem culpa nessa palhaçada Não vem de volta, é você que aperta a una E nada muda na cupula e também lá na quebrada Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem meu fim, é só pular na bala Cantei pra favela, sorri Chorei, pois nunca mudou nada Lutei pro futuro fluir Pros que querem meu fim, é só pular na bala E fui lá no Vila Ed que a guerra começou Vi minha mãe chorando e orando Sei o dia, meu Deus ilumina o bom menino Senão eu vou ver meu filho lá na boca traficando Sei que foi difícil, não tá fácil mãe O sistema grana do trabalhador consome Mas Deus ouviu minhas orações Provou pra senhora ver que criou um filho homem Tô na bala, não precisa esquentar a cabeça Sou seu filho, salva a vida, seu verdadeiro fiel Se pensou um dia no amor, esqueça Que eu sou um anjo que Deus enviou do céu E todas as vezes que pensei um dia em fazer merda na vida Quando era uma derrota e todas as vezes Cheirei cocaína de lembrar da coroinha Uma louqueira até chora Mais as vezes a vida ensina É um susto, é um pilantra que dá um tiro nas costas E as vezes tem uns que aprende Eu aprendi muito na vida Quem sabe a MC estoura Todo país de Lamborghini Quem diria tudo que eu sempre quis Minha mãe é da menina e fina E o barraco é uma casa chique Hoje eu choro é de felicidade, com certeza Quem desmerecia no passado, me humilhava Hoje chora e vê que eu venci na vida E que virei um favelado chique O meu pé no chão vem da minha pobreza Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Obrigado meu Deus A favela venceu Isso é IT do ano Gratidão So it's dangerous Dangerous I got that feeling Yeah But I need the place But I need the place I wasn't looking for you Didn't want to be consumed By something I wasn't near to My time has become free Didn't want to be Thinking of you constantly So let's dance how we feel Looking for the real heart And let's love how we feel And let's love how we feel Living with the flow So it's dangerous Dangerous I got that feeling So it's dangerous Dangerous I got that feeling Let's dance how we feel 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 Se inscreva. Se inscreva.